Eu comecei a te escrever na Austrália quando eu me morei lá. E o sentido de esta música comigo é o sentido de viajar, de ver. E o sentido de esta música comigo é o sentido de viajar. E o sentido de esta música comigo é o sentido de viajar. E o sentido de viajar, de ver. E o sentido de viajar, de ver. E o sentido de viajar. 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 Obrigado.